Fala guerreiro, fala guerreira, aqui o Tenente Thiago Henrique e nesse vídeo a gente vai responder mais dúvidas que vocês me enviam lá no Instagram, aqui no nosso quadro Pega o Bizu. Então a primeira pergunta é, qual dica que o senhor dá para fazer mais flexões? Estou com dificuldades. Então a primeira dica que eu dou para você é que você tem que treinar flexão, tá? Por quê? Porque tem muito jovem que o cara quer ficar bom em flexão, só que ele não treina flexão. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, faça mais séries de menos repetições. Então, por exemplo, vamos supor que você faz 10 flexões, você quer fazer mais, você faz 10 flexões. O que você pode fazer? Ao invés de chegar lá e fazer 10 flexões de uma vez, que é o seu máximo, faça 10 séries de 5 flexões ou 5 séries de 5 flexões, tá? 3, 4 vezes por semana. Procure também fazer mais de um tipo de flexão. Então faça flexão normal, depois faça flexão mais aberto, depois faça flexão um pouquinho mais fechada, faça flexão inclinado com o seu braço no banco, depois faça flexão ao contrário, com a sua perna no banco, tá? Mas sempre fazendo várias séries de menos repetições. Nunca chegue e faça o máximo que você consegue fazer e vai embora. Tipo, tem muita gente que, ah, eu consigo fazer 30 flexões, é o treino do cara, é, faz 30 flexões e vai embora. Não é assim que funciona, tá? Então, essas dicasinhas aí, elas, com certeza, vão te ajudar bastante a aumentar o seu número de repetições. Beleza? Vamos para a próxima pergunta. No COIS, no curso de operações na selva, existe folga para os militares repor os materiais, repor os objetos? Ou são 3 meses direto? Então, existe folga sim, não é folga que a gente chama, tá? É liberação. As liberações no Guerra na Selva, elas duram, normalmente, no máximo, ali 24 horas. Então, a gente é liberado num dia e tem que voltar já para o curso no outro dia. Então, normalmente, o militar, ele já se visura ali para ele trocar os materiais que ele tem que trocar, comprar pilha, comprar material de higiene que acabou, limpar o material dele, fazer toda a higiene. Ele tem material que contrata uma pessoa para cuidar do material dele, entregar o material dele todo manutenido, né? Com toda a manutenção feita já, tá? Então, tem essas liberações sim, não são 3 meses direto de curso, tá? Agora, o número de liberações varia de acordo com o tempo. No meu curso, por exemplo, teve um período em que a gente passou mais de 20 dias sem liberação, tá? Então, direto o curso mais de 20 dias, beleza? Mas isso varia muito de ano para ano e da etapa do curso. Tem etapa onde você tem liberação a cada 15 dias, tem etapa onde você tem liberação ali uma vez por mês. Então, tem diversas etapas e isso varia também de curso para curso, beleza? Próxima pergunta. Qual o custo que o futuro aluno irá pagar para realizar exames e enxoval? É muito alto, tá? Então, em primeiro lugar, isso depende muito de onde a pessoa, de onde o candidato está morando, tá? Por quê? Um dos principais custos que tem é a passagem, tá? Então, se você está morando no Acre, tá? E você passou na SPSEX, o seu custo de passagem vai ser diferente do candidato que está lá no estado de São Paulo, ou em Minas Gerais, ou no Rio de Janeiro, tá? Então, tem que se levar isso em consideração. A segunda coisa, isso vai depender dos preços aí da sua localidade. Então, eu concito que você faça o quê? Pega lá no edital do concurso a lista de exames que tem, que existe, e começa a ligar para algumas clínicas, tá? Isso você faz em um dia, tá? Liga para algumas clínicas. Ah, quanto que custa o exame de sangue? Quanto que custa o exame de urina? E você monta uma tabelinha para que você tenha essa noção, tá? E os materiais também, né? Os materiais de enxoval. Lembrando que você não é obrigado a levar tudo o que é, o que eles falam lá no enxoval. Aquele enxoval é um guia ali para te mostrar o que é, o que seria bizu você levar, tá? Mas, lá no nosso site, inclusive, a gente tem uma lista lá, que eu fiz, com uma indicação de enxoval para você levar para a SPSEX, beleza? Então, missão aí para você, já faz uma listazinha, um orçamento aí na sua cidade, para ver mais ou menos quanto é que fica. Entra no site aí de venda de passagem aérea, por exemplo, no decolar.com, já faz um orçamento aí de passagem da sua cidade, da cidade mais próxima lá para o Rio de Janeiro, né, que normalmente, aliás, para Campinas, né, no caso da SPSEX, tá? Ou no caso da ESA também, verifica aí como que você faria esse deslocamento para que você tenha essa noção. Não tem como a gente dar um valor padrão aqui, tá? Porque isso varia muito, o nosso país é muito grande e as realidades, elas são muito diferentes, beleza? Espero realmente que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece hoje de deixar o seu joinha aí, seu like, para ajudar o nosso canal a crescer. E não esquece também de curtir, de me seguir lá no Instagram, porque toda semana eu deixo lá a caixinha de perguntas para que vocês enviem as perguntas de vocês. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau!